Bom, nós estamos acompanhando toda essa repercussão que envolve a morte do André Meloni, 25 anos. Aconteceu no último domingo no Hospital Santa Casa e aí uma pane elétrica também, no mesmo dia, acabou ocorrendo no Hospital Santa Casa. O Ministério Público já pediu a abertura de um inquérito à Polícia Civil sobre toda essa situação, se de fato essa pane teria prejudicado, por exemplo, não só o tratamento do André, como também de outros pacientes. O Marco Meloni, pai do André, está aqui ao nosso lado para contar sobre toda essa situação que realmente tem trazido, se não bastasse a perda do seu filho, mais esse episódio que está causando uma série de dúvidas e transtornos e agora o Ministério Público entrando no circuito. É o que a família quer, maiores esclarecimentos, se houve realmente uma relação entre a pane elétrica e, lamentavelmente, a morte do seu filho. É isso, né, Marco? Na quinta-feira de manhã eu tive um boletim médico, onde eles diziam que ele estava estável, né, que ele realmente estava entubado, necessitando de oxigênio, tá, mas ele estava estável, que tinha realmente uma infecção, né, por bactéria, estafilococcus, mas que estavam sendo medicados, tá. Então, na quinta-feira de manhã, na sexta-feira santa, eu aguardei um boletim médico, que eles passam o boletim para a gente via telefone, das 10 horas da manhã até as 13 horas, e eu não tive o boletim. Liguei na Santa Casa, eu precisava do boletim do meu filho, ela falou, olha, hoje é sexta-feira santa, como é feriado, pode ser que até as 17 horas ligam para você. Eles me disseram, assim, que como tinha pouca gente dentro do hospital, poucos funcionários, talvez eu não conseguiria informação. Eu insisti, falar com o médico, mas infelizmente eu não tive informação, ou seja, eles disseram assim, amanhã, que seria sábado, você tem informação do seu filho. Aguardei novamente a ligação, recebi uma ligação, era umas 10h30, 10h40 da manhã, eles disseram assim para mim, seu filho teve uma pequena melhora, desculpa, piora. Eu falei, o que seria essa pequena piora? Olha, aqui diz o seguinte, caiu um pouco a saturação dele, ele teve um pico de febre, mas ele está 100% no aparelho. O médico conversou comigo, com a minha esposa, ele me disse o seguinte, realmente o André teve uma pequena piora, ele tem um estado grave, chega a ser até, vamos falar assim, gravíssimo. Ele falou, esse é o lado pior, ele está 100% no aparelho, está no respirador, então ele precisa estar nesse respirador. Aí eu falei, doutor, e o restante, como que ele está? Ele falou, olha, o André, hoje o problema dele é pulmão, nós precisamos cuidar do pulmão, então ele necessita desse respirador. Rim, coração, batimentos cardíacos, está tudo normal, esse é o lado bom, está vivo, tem grande chance. Ele falou assim, é, ele tem, embora o estado dele está grave. Quero deixar bem claro que em nenhum momento, em nenhum momento, uma nota que eu tenho visto aí nas mídias aí, que eles me disseram assim, que o André corria o risco de óbito naquela noite. Isso tem uma nota, isso aí, em nenhum momento eles me disseram isso. Só me disseram assim, que ele tinha realmente um estado grave, está no MOLTI, e necessitava do aparelho. Acordei com o telefonema às 6h20 da manhã no domingo, da Santa Casa, já pensei o pior, lógico, né? Pediram para eu ir lá, fui recebido pelo médico que me atendeu no sábado, no dia anterior, e dois médicos, né? E mais uma psicóloga. Eles me disseram o seguinte, pai, infelizmente o teu filho teve uma parada cardíaca na madrugada, e ele não resistiu. Acordei na segunda-feira, uma pessoa me mandou uma matéria, ela me disse o seguinte, dá uma lida na matéria, não conta para a mãe do André, dá uma lida nessa matéria. A hora que eu li a matéria, eu assustei. Eu ouvi vários relatos, assim, de pessoas lá de dentro. Aquilo, 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 realmente eu falei, meu Deus, eu preciso averiguar. Meu filho, ele entrou em óbito, realmente porque teve uma pane? Ele tinha chance de sobreviver? 25 anos? Então, é só isso que eu preciso saber.